Meu nome é Yara Rodrigues Alho Lopes. Eu apresentei o trabalho As Navegações no Século XVI da Área de História. A ideia do projeto é porque eu achava que os meus alunos não tinham ainda formado um pensamento histórico. Eles sabiam que eram navegadores que tinham vindo para cá, mas eles não tinham noção como. Então, eu contei para eles uma história do Marco Polo, onde Marco Polo conta de duas cidades, Balaxiã e Pássia. É um extenso reino. De lá vêm os preciosos rubis. E essa foi uma primeira motivação dos navegadores. Eles queriam encontrar essa riqueza. Então, eu tive a ideia pedindo para que eles me desenhassem tudo o que eles pensaram sobre as navegações. Mas eu dei um desafio. Eu disse para eles que dentro da caravela deveria haver tudo o que as pessoas precisassem para sobreviver. E que eles demorariam até três meses para fazer a travessia. O que eles não sabiam era o que tinha dentro. Então, eles colocaram 60 colchonetes. É o meu banheiro. É o banheiro. Aqui é o chuveiro. Eles fizeram, assim, um grande transatlântico. Eles colocaram pizza, arroz, feijão, bife. Tudo que é do dia a dia de hoje, eles colocaram. E para pensar num momento sem tecnologia, eles teriam que parar para pesquisar. Quando eles descobriram que eles não tinham quase o que comer. Nós também descobrimos que não havia eletricidade. Não pegava televisão, geladeira. Eles motivaram para buscar mais informações. Para que quando eles continuassem o trabalho, que eles tivessem aonde recorrer. Nossa, eu achei que era, tipo, igual em casa. Completamente diferente. Eles comiam anterrassos. E eles descobriram que essas informações reunidas conseguiam se montar as histórias. Aí eu pedi para que eles agora desenhassem novamente as caravelas. Quero que vocês me digam o que vocês colocaram nas caravelas desta vez. Nós colocamos pão duro. A água tinha larga. A água cheia. Então, eu propus que eles escrevessem tudo o que nós descobrimos. Tudo começou quando navegadores europeus queriam procurar novas terras. Eu dei para eles um texto sobre os navegantes dos dias atuais. E eles perceberam que hoje existe tudo o que eles precisam, como numa casa comum. Eles aprenderam a pesquisar e aprenderam a escrever textos para informar. Nós podemos descobrir muitas coisas sobre o nosso país, como foi descoberto. A história mudou, sim, a vida da gente. Existem muitas formas de aprender. Mas o que eu quis é que eles fossem ativos na busca do conhecimento. O caminho não existe. É o caminhante que o faz, não é? Então, você precisa ir atrás.